Bom dia, malta. 9h35 e a Ariel já acordou. Estou assim com uma cara super ensinada, mas como é um vlog normal, eu mostro-vos a minha cara de sono no início do dia. Vou agora fazer o leitinho para ela e vou voltar para a cama como fazemos sempre. Olha o pé. Olha o pé, gente, mãe. Mamãe. Olha o seu pé. O bocinho, o bocinho, o bocinho. O bocinho. Tira a xixinha. Esta é a menina mais curiosa que eu conheço. Quer tocar em tudo e mexer em tudo. Pensa. Onde está o cão? O teu cão? Ai, um cão. Mostra o teu outfit. Olha lá a boneca. Ana. Ana. Que menina. Esta é a porta em que eu e a Dani nos tentamos vestir, mas ela não para. Então eu dou esta bolsa, mostra o que está aí dentro, que é para ela desarrumar. Ela tira tudo cá dentro e vão para a entretida. Normalmente é assim que fazemos. Entretanto fui vestir-me para aproveitar o facto de ela andar atrás do pai enquanto ele ainda está cá em casa. Ela anda literalmente todo dia atrás de mim. E quero sempre estar onde eu estou e fazer o que eu estou a fazer. Então maquilhar é sempre complicado. Enquanto o pai está aqui em casa vou aproveitar. Estou a utilizar a base da Mary Kay. E aí ela já está aqui. Esta da MAC que é a minha preferida agora para o inverno. Está a acabar. Eu estou a poupá-la. Então estou a usar esta da Mary Kay que também é muito fixe. Como é que vais com isso? Dá mãe? Dá? Entretanto já estou maquilhada e vamos sair. A Ariel vai ficar um bocadinho com a avó enquanto eu vou ao escritório. A mamá, a mamá. A mamá. A mamá. Uma festinha. E pronto. Até já. Bem malta, estou à porta do escritório e como tenho muita coisa para fazer e vou ter que ser muito rápida porque depois tenho que ir dar almoço à Ariel. Vou tentar despachar o mais rápido possível e depois grave então a refeição com a Ariel. Assim, enquanto ela não está na creche vou ter que ir adaptando aos horários dela e tentar conciliar com o trabalho e com esta barriga. Ah, estamos por aqui com 37 semanas e meia. 37 semanas e meia. E continuamos na luta. Bem, já estou em casa. A Ariel está a dormir uma cestinha. Ela dorme duas cestas por dia. Uma manhã, uma tarde, ainda assim. Eu sei que já é suposto dormir só uma mas ela dorme duas ainda. Mas depois quando acorda tem muita energia. Então, enquanto ela está a dormir eu vou preparar-me ao almoço, vou fazer uma salada. Às vezes eu como fora porque tenho muita coisa para fazer e anda mil. Mas hoje consigo ter um bocadinho de tempo para fazer o almoço e quando ela acordar dou-lhe a sopa e depois sim, vamos passear. Então, tenho aqui massa a cozer. Preparei aqui já os ingredientes que é abacate e tomate cherry. Vou juntar peixe de cabra e fiambre de pru. Depois meto, tempero com azeite e vinagre balsâmico e pronto, está feito. Às vezes como uma fatia de pão e fica ótimo. Já vos mostro o resultado final. Já está aqui a minha salada. Está pronta. Tenho ali um pratinho para Ariel. Voltei massinha e queijo. E ela já está aqui prontinha porque daqui ela vai preparar a sopa. Diz, filha. Papinha. E papinha. Vamos massinha, mãe. Vamos massinha. Nham, 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 nham. Agora para ti. Agora para Ariel. Nham, 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 nham. Agora tivemos aqui um reforço. Ainda vamos dar uma ajuda a dar a sopinha a Ariel. Ai! Que está difícil porque ela, entretanto, já comeu massinha, já não tem muita fome. Oh! Já entrou, mãe. Se ela acabar, vamos sair. Aproveitar o solinho. Porque... Agora fica de noite muito cedo. Olha! Olá! 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 Estamos a chegar ao sítio onde eu queria. Veio-nos brincar um bocadinho com o papo de Ariel. Já a estacionámos. Vamos agora tirar o carrinho. Vamos! Quer ir para o papo? Ah, é verdade, nós estivemos a experimentar lá à porta de casa e ela ficou obcecada com o carro, só dizia Popó, 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 quero bem e popó, popó. E eu, depois já da pôrpola, é andar no popó. Vamos vestir o casaquinho, sim? Sim, 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 sim. Vamos vestir o casaquinho. Cucu! 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 Aqui, olha, é mais a cruzinha. Não, hein? Não! É que aqui é música. Tchau, tchau, tchau. São 5 da tarde, já está de noite e nós, em vez de irmos ao parque com a Ariel, que era o que estava planeado, decidimos vir ao escritório, porque caíram imensas encomendas no site, então vamos ter que tratar das encomendas ainda hoje. Isto porquê? Porque estamos em Black Friday, estou cansada porque eu vou subir escadas. Isto já não está fácil, não é? Já pança! E tivemos muitas encomendas durante o dia de hoje e à noite de ontem, à noite passada exatamente, caíram imensas encomendas do site, então tivemos mesmo o que ir fazer, está ali já tudo preparadinho para enviar e pronto, e aqui mais umas, vou-vos mostrar, pronto, ainda já está aqui a tratada de muda pendas, entretanto deitamos a Ariel, vamos ver se ela já está a dormir. E agora? Já vai, vamos, já que vamos. Vamos, estou com o menino, o menino para a casa e a carinha, o menino, vamos.